Olá pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Hoje é dia de uma tristeza no Brasil que eu ouvi agora, nem sabia sobre desse dia, né? Dia dos finados, assim que fala, né? Me fala aí pelo comentário que eu tô falando certo, não sei, mas acho que é assim. Então vamos conversar um pouquinho desse assunto, aí vamos conversar umas novidades, novos projetos pra vocês aqui que eu vou falar, aí vamos conversar hoje é domingo, não é domingo, mas amanhã, daqui a pouco vai ser domingo aqui, aí é feriado, hoje no Brasil também tem feriado. Então vamos conversar comigo, compartilha essa live também, aí porque eu tô muito mal com minha saúde também, agora tô um pouquinho bom pra falar. Então eu queria falar com vocês um pouco, novidades. Então galera, primeira, boa tarde pra vocês aqui na Índia, agora é 10 horas 20 minutos da noite, eu tô em casa. Foi passear hoje, já abri uma live pra vocês na rua, quando eu fui lá e mostrei. Foi bom. Aí, vou falar tudo o que tá acontecendo comigo, Fabiana. Aí, aqui vai acabar o festival de luz, amanhã, o mesmo vai acabar hoje, né? Já acabou mesmo, amanhã é domingo, domingo mesmo é feriado, não tem nada pra fazer. Aí, depois, segunda-feira, todo mundo vai voltar normal pra trabalhar. Aí, depois, acabou o festival desse ano. Só vai ter um festival depois de seis dias, uma oração de sol, que aqui o pessoal vai fazer, é, duas dias. Duas dias vai ser feriado, de uma deus, deu um estado que mais pessoas fazendo oração desse deus feminina. Aí, fez oração do sol, entendeu? Acorda cedo, é, três horas de manhã, quatro horas de manhã, pra fazer desses rituais. Os mais, é, vai fazer jejum pra crianças, igual tem um festival que, é, os, é, esposas vai fazer oração pra marido, pra vida ao longo dele. Elas vai ficar dia inteiro, até noite, sem comer. Aí, depois, ela vai fazer oração do lua, entendeu? É noite. Mas, agora, depois do festival de luz, do dival, que vai começar, é, esse festival que mais, mais vai fazer pra crianças, pra saúde dele, pra futuro dele, pra vida boa dele. Eles vão pedir com Deus, é, uma vida boa, pra crianças. Então, eles vão fazer desses índios, sem comer, sem beber água, é, duas dias. Aí, vai fazer oração assim, entendeu? Aí, depois, não tem, não tem festival na Índia, mas, só vai, é, só vai chegar mesmo, o Natal, no dezembro. Não tem mais feriado, desse ano, acabou. Aí, depois, agora, próximo festival, depois de Natal, que é, que vai ser, o festival de cores. Pronto. Então, hoje, no Brasil, que eu, ouvi com as pessoas, que é dia do, dia dos finidos, assim, que fala. Aí, pessoas, também, lá, aqui, comentando, que é dia dos, é, é, como que é? Dia dos mortos, assim, né? Dia dos mortos. É isso. Tá, um pouco, parte de minha saúde, que eu vou falar com a partilha, galera, vai gostar de falar comigo, depois de muito tempo. Vamos bater no papo, um pouquinho, comigo. Tá me ouvindo melhor, porque ouvindo, tô usando aí, é, vou dando ouvido pra falar melhor. É, dia dos finados, isso, obrigado. Então, galera, é assim que foi. É, no outubro, dia 3 de outubro, que começou uma festival, aqui, tô na rua, né? Que chega muita gente. Aí, esse festival dura, quais, é, é, 10 dias. Então, eu participei, quais, 5, 6 dias, nesse festival. Então, quando eu participei, um dia, 2 dias, 3 dias, tava boa. Mas, é, é, depois de 4 dias, quando eu participei, aí, quando eu voltei em casa, eu tava mal. Eu tava muito mal. É, começou dar febre. Não, primeiro dar gripe. Primeiro me deu gripe, depois deu febre. Tá bom? Eu pensei que essa gripe pode ser causa de frio. Mas, não era causa de frio. Aí, eu passei mal um dia. Aí, segundo dia, eu não aguentei, porque começou fazendo febre. Aí, eu fui no médico. Então, ele deu remédio, antibiótico, várias coisas. Eu tomei um dia, tomei duas dias. Aí, eu melhorei. Aí, terceiro dia, eu fiz preguiça pra não ir pra médico, aí, eu comecei a participar no festival de novo. Aí, foi três dias, quatro dias, eu fiquei bem. Aí, depois, dia 23 de outubro. 23 de outubro, aí, começou dor na cabeça, dor nos olhos, muito febre, de novo. Eu falei, nossa, que bonita. De novo isso tudo. Agora, desse tempo, eu nem aguentei, porque eu tava fraco demais. Entendeu? Eu tava fraco demais. Eu nem tava pensando, eu não tava sentindo assim, que eu perdi muito peso, essas coisas. Isso tudo depois que eu descobri com o médico. Aí, eu fui no médico de novo. Eu peguei meu amigo, médico, que sempre tava comigo nas fotos, né? Aí, eu falei pra ele que eu não tô sentindo bem. Eu não vou conseguir fazer as coisas, que eu tenho que fazer decoração do festival de luz, tenho que pintar casa, várias coisas. Aí, eu falei pra ele, vamos ir no médico. Aí, eu fui com ele. Primeiro dia que eu fui. Aí, depois, o que aconteceu? Aí, ele fez o exame do sangue. Ele fez o exame do sangue. Aí, deu errado. Eu tava menos sangue. Platicus, como que fala no português? Não sei. Tava menos, muito menos. 90 mil que chegou. Aí, aí muito. Perder 7 quilos peso dessa semana. Duas semanas, perdi 7 quilos peso. Aí, aí eu tava muito fraco. Aí, eu... Isso, platicas, isso, tudo isso. Aí, eu falei. Aí, depois, eu nem consigo voltar mais em casa. Fiquei quatro dias no UTE. Fiquei quatro dias no UTE. Como que fala? Internado, né? No hospital. Nem eu tava consigo abrir meus olhos. Assim que eu fiquei morto. Aí, eu pensei que nunca vou voltar mais em casa. Aí, poucas pessoas que tá sabendo isso, que tá acontecendo comigo. Aí, você viu que eu tava sem vídeo, sem postagem, sem nada. Eu sumi. Porque eu não mal tenhava energia. Nem tava vontade de fazer nada. Tava sem celular. Então, eu falei. Ainda vou mostrar marquinhas. Olha aí. Vou te mostrar. Olha aí. Aqui tem... Ainda tem vermelho. Ainda tem vermelho aqui. As coisas. Ainda tá saindo tudo do meu corpo. Mas, já tá saindo, viu? Já tá saindo muita coisa. É... Aí, dia 31, tava festival. Então, eu tava quase melhor. Tomei... É... Quais... Eu fiz um curso de remédio, né? Que... É... O médico me pediu pra fazer. Três, três dias. Aí, eu tomei quase duas... Uma semana inteira. Aí... Aí, depois, eu fui lá no médico de novo. É... Aí, eu falei que eu tô muito fraco. Não tô me sentindo muito energia. Aí, depois, ele me deu esse remédio. Esse remédio de vitaminas. Vitaminas. Então, ele me deu essas vitaminas pra sangue e várias outras coisas. É... Pra... Eu me recuperar rápido. Um pouquinho da alimentação. Tanta coisa. Aí, eu... Olha. Aí, eu já foi três dias. Eu nem abri ele. Não abri ele ainda. Pra beber. Eu nem abri. Porque... É... Por causa do Festival de Luz. Eu nem tava ficando em casa. Tá bem? É... Por causa dos amigos chegando todo dia em casa. Pra me levar a qualquer lugar. Pra participar. Aí, eu... Eu também não queria ficar em casa. Porque eu já fiquei muito tempo em casa. No hospital. Então... Eu fiquei que não. Não quero ficar assim... Sou doente. Aproveitando em casa. Ficar ansiedade. É... Ficar olhando no seu quarto. Ficando mais depressivo ainda. Ficando mais... É... É... Vida parada. Assim. Entendeu? Aí, eu quero aproveitar. Eu quero brincar. Eu quero sair. É... Foi. Eu levantei. Mesmo fraqueza. Aí, eu começo a sair. Começou bebendo frutas. Comendo kiwi. Muitos sucos. Várias coisas. Assim que foi. Então... Peguei dengue. Entendeu, galera? Peguei dengue. Assim. Sim. Foi igual esse sintoma do dengue. Aí... Fiquei muito mal. Muito bem agora. Muito melhor do que cada dia que eu passei. O tempo passou que eu tô sinto mal. Não. É muito tempo que eu não tô feliz. Assim que é uma música. Mas nem vou cantar, não. Porque... Não tô muito bom, não. Mas... Tô boa. Tô boa, galera. Viu? Então... Agradeço vocês. Porque... Desculpa também. É minha culpa. Que eu nem consigo te avisar antes. Mas... É... Nem consigo postar. Nem tá à vontade. Nem consigo postar nenhuma postagem. Mas aquele... Depois, quando eu voltei, aí eu postei... É... Uma foto do hospital. Pra você... Vê o que tá acontecendo. Mas... Tava ótimo, viu? Não tem que ficar muito preocupado, não. Não... Meu jeito, não é assim. Ficar tanto preocupado. Tire férias, venha pro Brasil. Vixe, Maria. Isso que eu queria tanto, né? Só que atrapalha muita coisa, né? Do visto. Deixa eu ver agora a mensagem de vocês. É... Primeiro, me fala como vocês estão aí, todo mundo. Hoje é dia dos finados no Brasil. É dia dos mortes. Quem pessoa já faleceu. Que vocês vão fazer orações. Vai colocar flores. Aqui tava... Aqui tava em pessoas comemorando. Hoje, quando eu fui passear na rua. Aí tem umas lugares... Cristianismo. Aí pessoas de outros países. Entendeu? Que aqui morreu também. Então, por isso que eu vi. Tava um lugar fazendo oração. Muitos sons que eles colocando. Falando as coisas. Aí pessoas colocando as flores no morte. Entendeu? Assim. Que eu vi. Só que eu não consigo gravar. Porque tava noite. Aí... Não achei que tava muita coisa bonita pra gravar também, né? Que aí tem pessoas, família, tristeza. Aí eu fico gravando, filmando. Pra quê? Não. Não é uma coisa que fica legal. Mas tava aqui, tava em... É... Pessoas... É... Participando. É que eu vi aqui. Não é que só no Brasil. É só que o mundo inteiro hoje tava fazendo isso. Então, na minha cidade e na Índia também. Foi isso tudo. Dia dos finados aqui. Pessoas... Comemorando. Eu vi. Não vou dizer que é comemorando. Isso. Palavra vai ser ruim. É participando pra... Fazer as coisas pra família deles. Assim que foi. Então, galera. Me fala aí. Como que você está aí, todo mundo? Uma novidade? Umas dúvidas? Umas perguntas? Olha... Melhoras. Obrigado. Olá. Olá, Johnny. Oi, Ana. Melhoras pra você. Obrigado. Olá, professor John. Olá. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Johnny. Melhoras pra você. Obrigado. Eu tô melhor agora. Muito. Duas dias sem beber água. Isso. Duas dias sem beber água. Só beber água depois da oração. Mesmo ficar. Quanto tempo não aparece o sol. Elas não bebem. Até o dia inteiro. Noite inteira. Sem beber água. Assim. Oi, Maria. Boa noite. Boa noite. Ah, sim. Dia dos finados. Tô falando. Sim, sim, sim. Eu também não gosto de um médico. Acho que ninguém gosta. Ninguém gosta de um médico. Você ficou em... Você ficou em observação. Isso. Ficou, John. Melhoras pra você. Foi sumido. Graças a Deus. Sim, isso aí, galera. Isso aí. Logo vai ficar 100%. Isso. Boa tarde. Melhoras, John. Vou precisar sair. Tá bom. Beu muita água. Eu tô bem. Eu tô bem. Eu tô querendo cantar, galera. Eu tô querendo cantar. Sofrendo por cantar. Entendeu? Eu tô sofrendo. Pra cantar múltiplas novas. Pra vocês. Govardhanapuza é um festival rindo que roda o cenocres na montanha Govardhan. Isso. Hoje foi assim. Assistindo de Espírito Santo. Isso aí. Beleza? Mano. Fica aí. Quando você puder venha conhecer minha cidade, John. Paraíba. Ai, quero conhecer. Olha aí, mosquitos. Paraíba, eu vi que muitas pessoas de outros países que estão falando sobre Santa Catarina, que é uma cidade mais bonita do Brasil. Não sei, mas acho que sim. Florianópolis é assim que tem que chamar, né? É uma cidade muito bonita do Brasil. É que chama Pequena Europa, assim. Muita pessoa tá falando nas redes sociais. Olá, Jéssica Melouros. Pra você. Obrigado. Filma os acontecimentos da Índia Gente. Tá? Vovó aí. Rio de Janeiro é mais linda, mas o sul tá bem lindo. Oi, João. Boa noite pra você. Saúde. Deus te abençoe. Obrigado, Juliana. Sim, acho que o Brasil inteiro é bonito. Porque para mim é bonito o significado onde vai quem vai falar português, qualquer cidade. Ai eu vou achar bonito, é só isso. Mas tem que pessoas gostam de montanha, quem gosta do frio, calor. Aí quem gosta do natureza, quem gosta do barulho, bagunça. Então, no Brasil tem tudo. Quem gosta de praias. Então, todo lugar você não vai receber todas as coisas junto. Tem que fazer uma secrefácil pra visitar, conhecer pessoalmente outras suas estátuas. Assim que funciona. Então, se você quer conhecer Índia, em todos os lugares tem templos. Mas cada um templo tem uma qualidade, cada um templo grande, bonita, tem uma história antiga. Então, assim que vai, entendeu? Então, você tem que ver. Você tem que conhecer um país inteiro. Mas um dia é difícil conhecer, mas fica várias vezes, tem que visitar e vai conhecer cada um estado. Aí cada uma informações, cada uma cultura diferente que você vai ser bem animado pra conhecer. Isso aí, galera. Entendeu? Como tá ficando português? Como tá mandando minha português pra vocês? Tá conseguindo entender melhor? Ou não? Me fala aí. Muitas pessoas, muita gente aqui é nova também. As mulheres, os homens que me seguem. Então, a primeira coisa que eu vou dizer. Seja bem-vindo cada um de vocês, galera. Seja bem-vindo muito. Agradeço muito a cada um de vocês. Novo pessoas. Quem é muito antigo está bem. Que eu tô aqui quase oito anos. Entendeu? Eu tô falando sobre português. Muita coisa. É já oito anos. Oito anos. Não é pouca coisa, não. Então, eu já dei uma vida pra vocês, galera. Já dei uma vida. Aí eu nunca precisei de nenhum livro, nenhum curso, nenhuma aula no português. Então, é um amor pelo português. Que eu acho que Deus me deu uma oportunidade. Que é um momento de minha vida. Ou uma parte de minha vida vai ser com português mesmo. Eu nem sabia. Nem tinha plano pra... Nem sabia português é uma idioma. Então, mas... Ô, glória. Então, glória a Deus. Só isso. Entendeu, galera? Gostou, minha português? Como tá mandando bem? Tá boa? Todo dói, galera. Todo dói. Mas tá boa agora. Tá boa agora. Tá falando. Tem um sobrinho que é... Bichner, tudo indiano. Parece muito com você. Indianos mesmo parecem porque eles são morenos. Cabelo grande. Barba grande. Então, acho que... Cada um é indiano. Você vai ver parecido mesmo. O que vai fazer a diferença de conhecer indiano é vai ser o idioma dele. Não é só isso, eu acho. Porque cada um é indiano a mesma coisa aqui. Entendeu? Aí pode ser... Se ele é muçulmano... Então, vai ser... O costume dele é um pouco diferente. É assim. Está falando muito bem o português brasileiro. Parabéns, João. Obrigado, parece. Então, galera. Eu não gravei nenhum novo vídeo para vocês. Mas, dessa semana, agora eu vou tentar entrar no Volta para vocês gravarem mais coisas. Eu tenho muitas perguntas, dúvidas, pelo comentário, pelas mensagens que vocês me dão, né? Eu vou marcar todas as coisas que você me deu para perguntar, para gravar. As histórias, novas histórias. Novos projetos. Novas consultas que vocês fizeram comigo. Aí eu vou marcar tudo isso. Aí eu vou contar. Cada uma pessoa tem uma história, tem uma vida como um indiano. Pode ser um ano, dois anos, três anos, cinco anos. É bastante tempo. Eu nem vou deixar. Porque eu tenho que mostrar para a internet, para mostrar para as redes sociais, que como que é... Cada uma história bonita. Cada uma história que ensina um amor. Cada uma história que ensina como que é traição. Como que a pessoa sofre. Como que a pessoa mente, né? A gente tem que alertar. Tem que aprender. Aí, depois que você vai conseguir uma pessoa correta na sua vida. Entendeu? Porque a internet é assim. Você tem que alertar sempre. 24 horas. É perigoso. Porque muito golpe existe. Muitas pessoas fake, mentirosas, falsas. Aí, se você vai cair, a vida vai ser uma presa, né? Você vai ser ansiado, depressão, triste. Nem vai conseguir comer. Nem vai conseguir trabalhar. Então, vai ser vida parada. Então, se você não quer esse tipo de coisas. Melhor coisa do mundo para você é o canal do IndianoJom. Vai lá seguir. Compartilha, curte, comenta. Aí, me seguir lá também no IndianoJomIndiano. No meu Instagram. Tem várias coisas, novidades que eu posto. Sobre a Índia. Cada dia mais. Eu faço uma live também. Todas as vezes. Aí, que vai te ajudar bastante. Então, galera. Se você tem umas perguntas sobre festival. Sobre cultura. Sobre se tem uma história. Se você quer saber um pouco mais do Indiano. Por favor, pergunta agora. Pela mensagem. Comenta lá aí. Aí, eu vou tentar te explicar agora. Porque esse live vai te ajudar. No futuro também. Quando você vai assistir. Outras pessoas que não estão participando. Você vai te ajudar também. Para a minha explicação. Porque eu estou aqui ainda para vocês. Explicando. Então, se você tem. Pergunta, por favor. Uma coisa. Sobre qualquer coisa. Uma. Uma coisa única. Não pergunta sobre a minha vida. Porque já falei sempre tudo. Agora, fala mesmo. Uma dúvida. Sobre se você observa umas coisas. Se você assiste umas vídeos. Noutros canais. Noutras redes sociais. Possessão indianos que manda. Então, se chega uma dúvida assim. Então, me pergunta aqui. Aí, eu vou tentar. Eu vou explicar a você. Entendeu? Eu vou te dar uma dica bonita. Especial. Aqui. Soraya está falando. É muito bom, John. Tem experiência com você sobre a Índia. Sim. Como que é minha experiência. Como que é minha portuguesa. Aí, eu vou tentar. Eu vou. Eu vou tentar aqui. Você contar. Entendeu? É isso aí. É isso aí. O que você está fazendo hoje. Hoje é dia tristeza, né? Então, eu acho que. Se você está aí. Alguma pessoa da sua família. Que faleceu. Aí, você está triste. Pode ser. Pode ser. Faleceu hoje. Não. Não vou dizer que hoje, né? Pode ser dessa semana. Pode ser desse ano. Você perdeu seu pai. Pai. Irmã. Irmão. Prima. Primo. Filhos. Qualquer coisa dessa. Pode acontecer. Qualquer pessoa. Qualquer família, né? Porque um dia vai acontecer com todo mundo. Então, não tem que ficar muito preocupado com isso. A gente vai perder tudo na vida. Entendeu? Tudo mesmo. O que a gente está guardando. Isso não é seu nem é meu. Um dia a gente vai se perder tudo. Então, não fica muito preocupado. O céu tem que ficar feliz mesmo. Uma realidade de vida é assim. Se você vai conseguir dormir sem estressado, sem bagunça. Então, você é a pessoa mais feliz do mundo. Entendeu? Se você está dormindo com muita ansiedade, muita preocupação pelo amanhã, pelo futuro, pela saúde. Então, você está vivendo errado, querida. Não. Assim não vai funcionar nem vai ajudar nada. Não vai ajudar nada. Entendeu? É isso. Porque a gente vai perder tudo. Então, se a gente vai perder tudo. Se a gente não vai conseguir controlar tudo. Porque tem uma pessoa aí que controla essas energias. Controla mais coisas do que a gente nem consigo pensar, tá bem? Então, para que você vai preocupado? Tem uma pessoa lá e diz, ah, é Deus que vai fazer as coisas para nós. Então, para que a gente tem que preocupar? Se a gente tem uma coisa perto de você, sua família, seus filhos, sua casa. Várias coisas que você tem. Mas, a gente quer ainda mais uma coisa. Porque ninguém vai querer uma coisa que a gente tem, agradeço. Tem que agradeço, aí tem que feliz primeiro. Depois, se você acha que ainda uma coisa está faltando na minha vida, mas não me precisa. Sem essa coisa, eu não consigo viver. Mas, não existe isso. A gente só fica estressado, por isso que a gente fica ruim, entendeu? É problema do só pensamento. Se você vai conseguir controlar seu pensamento, tipo assim, uma coisa que eu vou dizer. Paciência, né? Se você já vai colocar na sua vida uma paciência, calmo, sem culpado, dependendo de você mesmo. Aí, depois você vai ser ótimo. Ótima pessoa para mim. Assim que é. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Fiquei amando um indiano cinco anos. Aí, falou que era casado. Então, amiga. Mas, eu não acho. Porque, se cinco anos você está com uma pessoa. Aí, depois de cinco anos que você descobriu. Então, isso é uma coisa. É bem tristeza mesmo. Mas, se cinco anos. Acho que você já descobriu. Mas, continua. Você nem deixou ele mesmo. Você ficando com uma pessoa. Sabendo que é casado. Então, isso é culpa sua também. Entendeu? Mas, cinco anos você ficou. Aí, fica conversando. Pode ser ele era solteiro. Aí, depois ele casou. Aí, pode ser ele era casado mesmo. Mas, quando ele estava com você. Ele falou que estava solteiro. Mas, é muito raro isso. Muito difícil. Como que uma pessoa vai ficar sem esposa cinco anos? Mas, é. Eu tenho certeza. Ele faz várias coisas com você. Escondido. Ele desliga. Bloque. A volta. Assim que ele viveu com você. Com uma bagunça, né? Então, muito fácil de saber. Não precisa de muito preocupar se ele é casado. Mas, agora você já deu muito tempo. Perdeu muito tempo. Dia, noite e madrugada com uma pessoa. Claro que você vai ser triste, né? Mas, tem uma coisa a ser. Agora, você tem que ver. Ele nunca vai divorciar a indiana. Eu tenho certeza. Então, agora você tem que ver. Como que você vai conseguir viver. Se você tem mais idade. Se você não quer uma pessoa pessoalmente aí do Brasil. Aí, então. Tem uma oportunidade. Você pode ficar junto com ele. Eu acho que ele vai ficar o resto do vídeo também. Entendeu? Mas, desse momento. Você vai começar a dar sentimento. Você vai querer carinho dele. Aí, ele tem esposa, filho, futuro. Aí, pode se atrapalhar você também. Vai atrapalhar ele também. Mas, se você não consigo. Tem que ficar assim mesmo. Mesmo tristeza. Aí, se você quer sair. Melhor coisa pra você na sua frente. Sair dessa situação. Aí, fazer suas coisas. Que você vai conseguir superar com isso tudo. É só isso. Meu pai fez 10 anos que morreu. Até hoje. Eu sinto saudade do meu pai. Sim. Quanto tempo vai ser dentro de você. Tem uma alma, né? Aí, você vai a falta de suas pessoas. Isso é... Eu nunca esqueço. Ninguém vai esquecer. Eu acho. Eu sei que seu país está em festa. Quanto dia dura festa? Eu já falei. Já acabou a festa hoje. Entendeu? Hoje vai acabar. Amanhã é domingo. Segunda-feira. Todo mundo vai voltar pra trabalhar. Já ficou... Cinco dias. Cinco dias tava feriado. Cinco dias tava festa. Começou dia... Vinte e nove. Vinte e nove. Trente. Trente a uma. Um, dois. Sei. Um, dois. Três da manhã. Amanhã não. Amanhã não tem festa não. Amanhã é feriado. É por causa de domingo. Só isso. Meu pai... Meu pai foi 13 anos morrer. Sinto muito saudade do meu pai. Eu sei, querida. Sempre vai. Mas para saudades não tem problema. Muita memoria, né? Pai, mãe. Memoria. Muita memoria. Como você aprende a falar português? Querida, eu falei muitas vezes. Aprendi português conversando com pessoas. Ouvindo músicas. Cantando. Mesmo pela internet. Mesmo pelas redes sociais. Em casa, sozinho. Assim. Traz o toa. Practicando. Vinte e quatro horas. Com muito dedicado. Forço. Duas anos. Só deu tempo para português. Vinte e quatro horas. Vinte e quatro horas. Aí eu consegui. Pronto. Olá, Maria da Silva. Oceano. Oceano. Sim, minha família já tomou. Eu vou falar. Minha família, minha mãe, pai, irmão, irmã já tomou. Porque eles foram. Desse ano. Aí eu fui, mas eu nem tomei banho. Nem fui perto do Rio Ganga. Tá bem. Aí tem. Aí tem Rio Ganga daqui perto também. Mas eu nunca tomei banho. Eu acho que nunca vou conseguir também. Não sei. Não vou dizer agora. Porque futuro não sei. Ainda não tomei. João, eu conheço um indiano. Quatro anos. Nós está junto. Duas anos. Quero muito que eu vá. Eu vá conhecer ele na Índia. Ele sempre me atende. Quando eu ligo. Eu atendo. Quando ele me liga. Ele me liga. Diz que me ama muito. Só mais. Então, querida. Se você tem um amor assim. Você ama ele. Ele ama você. Então, não demora. Tem que vai. Conheça ele pessoalmente. Se ele vai conseguir. Era uma visto. Ajuda ele. Era uma visto. Conheça o Brasil. Também. Pessoalmente. Assim que vai. Vai dar certo. Se já conheceu. Duas. Três anos. Cinco anos. Seis anos. Então, não precisa demorar. Tanto assim, não. Pelas suas redes sociais. Aí, tem que tentar. Juntar dinheiro. Tira passaporte. Aprender pouco mais. O idioma. Cultura. Pegar um grupo de viagem. Aí, você tem que visitar. Conhecer ele. Se você quer que eu ajude. Então, marca uma consulta comigo. Sobre viagem. Possa ser guia também. Possa buscar você no aeroporto. Para levar. Para conhecer eles. Então, assim. Que funciona. Mas, tem que dar um efeito. Para conhecer mesmo. Tem que. Não tem que brincar. Porque se vai brincar. Ele vai se brincar mais ainda. João, eu quero aprender muito. Fala indiano. Ou inglês. Então, pode marcar uma aula comigo, querida. Manda mensagem aqui no meu Instagram. Que, João, quero uma aula com você. Então, vamos marcar um horário certo. Aí, pagamento também pelo PayPal. Pelo Pix. Assim. Se eu vou conseguir. Aí, depois. Tem que. Começar a estudar. Um mês. Duas meses. Três meses. Cinco meses. Seis meses. Assim. Você vai conseguir. Segundo o hindunismo. Para onde vai a alma. Dos que morreu. Sobre isso. Tem que. Falar. Primeiro. Você tem que aprender. Muita coisa. Né. Porque hindunismo. Não é. Uma livro. Hindunismo. É uma coisa. Maior. Coisa. Entendeu. Muita grande. Aí, para aprender hindunismo. Eu tenho que. Ensinar. Muita coisa. Se eu vou dizer direto. Para você. Sobre a alma. Onde vai. Você não vai entender. Porque. Para aprender isso. Para saber disso. Tem que ver. Os chakras. Tem que ver. Qual Deus. Que existe. Como que funciona. Todas as coisas. Então. Quando tem. Porque muita pessoa. Acredita. Que. Quando a gente. Nasce. A gente. Nasce. Com a nossa karma. Do passado. Muitas pessoas. Ainda não acreditam. Do vida passado. Que tem. Aí. Dessa vida. Você vai fazer. As novas. Karma. Que você vai fazer. Aí. Pessoas. Aqui. Não quer. Nascer mais. De novo. Então. Aqui. Que chama. O. Moksha. Que você vai. Pedir para Deus. Para não nascer mais. Então. Você vai. Começar. A distra. As coisas. Da terra. Que existe. Tipo assim. Roupas. Você vai. Deixar. Comida. Você vai. Deixar. Nem vai. Casar. Nem vai. Fazer filho. Nem vai. Querer. Do empregos. Dinheiro. Tudo. Tem que deixar. Para Deus. Porque isso tudo. Coisa. É para terra. Não é para. Junto. Sua alma. Que vai com Deus. Sua alma. Não precisa. Nenhuma dessas coisas. Da terra. Não precisa. Nem. Nem. Nem vestido. Nem nada. Você vai. Nascer pelado. Vai sair pelado. Então. Sua alma. Que vai. Sua alma. Tem que fazer. Prioridade. Com boas. Boas. Carmas. Sua. Que você vai fazer. Se você. Não quer. Nascer mais. Sua alma. Vai. Com Deus. Permanente. Então. É isso. Que os indianos. Pensam. Entendeu? Que a alma. Vai. Com Deus. Com essa. Circulação. De nascimento. Que vai. Parado. Mas. Isso. Quando vai existir. Quando você. Vai ser. Puro. Verdadeiro. Homem. Da terra. Entendeu? Tem que deixar. Muita coisa. Para fazer isso. Vinte e quatro. Os ouro. Só tem. Na sua boca. No nome de Deus. Assim que vai funcionar. É complicado. Né? Muita coisa. Não é pouca coisa. Não. Galera. Indonismo. Tem que aprender. Mesmo. Pode mandar mensagem. Para saber o valor. Eu vou mandar o PDF. Para ver. Como que funciona. Entendeu? Isso mesmo. Eu concordo. Tem religião. Espírito. Isso aí. Que fala das vidas passadas. Muita coisa. Muita coisa. É por isso que. Se eu vou falar. Agora. Não vai dar ajuda. Eu tenho que ensinar. Várias coisas. Várias coisas. Mesmo. Mas obrigado. Pela pergunta. Né? Pergunta boa. Né? Mas. Eu vou tentar. Eu vou tentar gravar. Mas. Pode ser muita pessoa nova. Vai levar interessante. Né? Porque é sobre religião. Sobre muita coisa. Deuses. Cada um país tem um pensamento. Uma forma. Então. Mas. Para aprender. Acho que não precisa de pensar mais nada. Se você está aprendendo. Aprende. Não precisa praticar sempre. É só isso. Para saber informação. Não tem que pagar. Só tem que. Abre os olhos. Para ouvir. Precisa ouvido. Para entender. Precisa cabeça. É só isso. Nada mais. Tá bom galera. Acho que foi bom. Falar com vocês. Dia do final. Agradeço. Obrigado. Pela participação. Outro dia. Vou falar com mais energia. Mais animados. Vou tentar cantar essas músicas. Esses dias. Se eu vou conseguir. Tá bom. Obrigado. Mais uma vez. Compartilha. Eu vou. Eu vou. Eu vou tentar gravar novos vídeos. Pode mandar mensagem. Pode comentar. Também no vídeo. Qual tipo de vídeo que você quer. Uma história. Se você tem. Uma dúvida que você tem. Uma pergunta que você tem. Pode deixar no. Pelo comentários. Qualquer uma. Uma minha vídeo. Eu vou tirar print. Eu vou gravar. Sem falar seu nome. Se você quer. Que eu vou. Aparecer seu nome. Com seu foto. Não tem problema. Se você quiser. Aí. Eu vou colocar. Sua pergunta. Vou explicar direto. Para aprender você. Para aprender. Outras pessoas também. Tá bom. Beijo. Eu tenho que descansar. Não vou conseguir falar muito. Porque a garganta fica seco. Aí eu fico. Muito mais. Cansado. Tá bom. Beijos. Obrigado. Fica bem. Fica feliz. Aproveita seus dias. Feria e férias. Aí fica feliz. Só isso. Eu vou dizer. Fica feliz. Não briga. Não reclama. Duvida. Porque a gente. Morre. Porque a gente. Tempo tudo. Fica reclamando. Quanto tempo a gente. Viva com uma pessoa. A gente não. Dá atenção. Carinho. Amor. Feliz. A gente só reclamando. Quando a pessoa morre. Aí a pessoa fica triste. Chorando. Se sofrendo. Não. Quando a pessoa. Viva. Tu não fez nada. Morreu. Agora o que tem. Assim que morreu. Porque você fica. Dando chaco nele. Não pode fazer assim. Então. Fica feliz. Dá pra fazer ele. Também fica feliz. Assim. Obrigado. Beijo. Tchau. Com Deus.